Sincero Amor Para meu sincero amor, a quem eu sinto paixão Eu dedico com carinho, essa modesta canção Eu vou lhe dizer que eu canto, entre a corte de meu violão Que estou muito feliz, por ganhar seu coração Que esse meu cantarinho lúdio, é de amor por você querida Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida Em meu peito dolorido, eu quero lhe apertar Para nossos corações, frente a frente palpitar Este seu rostinho lindo, como louco eu vou beijar Em seu braço meu benzinho, quero dormir e sonhar Nesse meu cantarinho lúdio, é de amor por você querida Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida As da escandale As da escandale As da escandale